Pra mim, os dois melhores da partida. E quando a gente fala partida, parece um jogo qualquer, mas pra mim, os dois melhores de uma semifinal de Libertadores. E eu quero falar com exatidão a idade desses dois jogadores antes de qualquer coisa, porque eu acho que é um fator muito importante. Assim como quando a gente fala do Vitor Roque, a gente bate na tecla, ah, tem 17 anos, óbvio, não é algo tão impressionante quanto a idade do Vitor Roque, mas falando dos dois laterais do Atlético, a gente fala de um Kelvin que tem 21 anos e de um Abner Vinícius de 22 anos. Então, jogadores jovens, querendo ou não, apostas do clube com trajetórias diferentes. O Kelvin, ele chega, se eu não me engano, do Guarani de Palhoças e ainda passa pela base, tem todo ali um momento de atuar no Sub-20 até ser promovido, jogar algumas temporadas, o Campeonato Paranaense até realmente se consolidar no grupo principal. E o Abner, ele já chega em um hype maior da Ponte Preta. Hoje, acho que a torcida gosta até mais do Kelvin, pelo fato do Atlético ter convivido com laterais direitos de qualidade um pouco duvidosa nas últimas temporadas. A lateral esquerda, ela sempre teve um nível muito alto, ainda mais que o Abner, ele assume logo depois da saída do Renan Lodge, né? Mas a gente não tá aqui pra falar da trajetória, a gente tá aqui pra falar do jogo desses dois craquezinhos, né? Desses dois craquinhos. O Abner, eu considero craque. O Kelvin, eu boto mais na conta de vocês. Mas vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, ajudar a gente a cada vez crescer mais, cada vez ter esse número de inscritos maior. Estamos se aproximando de 18 mil inscritos e eu conto com vocês pra gente bater esse número, quem sabe, até outubro? Acho que até outubro dá pra gente conseguir 150, 160 inscritos aí. Então, o que falta? Manda um abraço pra KTO, Evolução Pisos e United Gym. E vou tacar na tela os números de Abner e Kelvin no confronto contra o Palmeiras. Abner foi o seguinte, dois desarmes, três interceptações, três rebatidas, dois passes chave, um drible, um cruzamento, 86% dos duelos ganhos. Ah, Thiago, mas qualquer um duelou ali com o Abner. Não, Dudu. Dudu, antes do jogo, talvez, era o maior temor por parte da torcida do Atlético. Caramba, será que o Abner vai dar conta do Dudu? Todo mundo sabe da qualidade do Dudu. Um cara driblador, um cara que vai pra cima, extremamente incisivo. E eu acho assim, Abner e Kelvin são jogadores completamente diferentes no mecanismo do Atlético. São jogadores ali que compõem o lado do campo quando o Atlético tá defendendo. Acho que isso aí não é mistério pra ninguém. Na linha de quatro, eles são dois jogadores de lado. Mas, por exemplo, o Abner, quando o Atlético tem a bola, ele é um cara até mais versátil que o Kelvin no sentido. Em muitos momentos ele tá por dentro, ele tá como se fosse um meia, até pro Vitinho ser esse cara bem aberto de um contra um. Então, o Abner é esse jogador do apoio que vai botar o Vitinho pra duelar com o lateral direito do time adversário, sabe? E o Kelvin é um pouco diferente. O Kelvin é esse lateral de ultrapassagem. O Kelvin é esse cara de chegada no fundo, sabe? E o Canóbio, que é o ponta pelo lado direito do Atlético, ele acaba vindo pra dentro. E foi uma atuação muito segura do Kelvin também. Um desarme, uma interceptação, cinco rebatidas, dois passes-chave, dois cruzamentos. O Kelvin, que também tinha um desafio considerável de marcar um jogador que a gente sabe todo o potencial que tem, que é o Rony. Dois jogadores, Dudu e Rony, de muita velocidade, de muita explosão. E o Palmeiras, ele conseguiu construir, criar chances de maneira bem inferior do que se imaginava pelos lados do campo. E eu acho importante a gente ter esses dois jogadores, mesmo com perfis diferentes, vivendo um momento bom. Assim, eu vejo o Abner como um cara de construção. Eu vejo o Abner como um camisa 10. Torcida do Atlético tem alguma implicância com o Abner e tudo mais, confesso que eu não entendo muitos motivos, mas é um cara que entrega uma qualidade técnica muito grande pro time. É um cara muito procurado pela equipe desde a saída de bola, tanto que a rotina tá sempre ali entre os principais jogadores que tocaram na bola no jogo, sabe? O Abner tem um bom passe longo, o Abner tem boas soluções pro jogador da idade dele. Tanto que é pelo site SofaScore, que avalia ali algumas estatísticas, faz todo um desenho de ranking através de algumas notas, o Abner é o melhor jogador do Atlético na Libertadores. E outro sistema muito complexo, até mais complexo que o SofaScore, coloca o Abner como um dos melhores do mundo na idade e na posição. E isso não é à toa, não é à toa. É de um trabalho que ele vem fazendo de uma segurança muito grande. Eu lamento ter que fazer um jogo quase perfeito pro Abner ser exaltado. O Abner foi muito bem na Plata, achei o Abner bem contra o Flamengo também. Vem numa sequência positiva, assim como o Kelvin. O Kelvin, eu admito aqui sem menor problema. Foi um erro de avaliação meu forte. Não acreditava que o Kelvin seria esse jogador que vem sendo essa temporada. Ah, um lateral perfeito? Longe de ser um lateral perfeito. A questão não é essa, mas um lateral seguro, um lateral que não compromete em contextos de muita exigência. Em contextos que a gente olha assim e a gente fala, hum, vai ser agora que o Kelvin vai fraquejar. E ele não fraqueja. Ele mantém um nível muito bom. E eu sempre falei, a ideia Kelvin me agrada muito. Um lateral de 21 anos, vindo da base, ofensivo, agudo, com bom cruzamento, esquece. Esquece. E a posição de lateral, e ela é uma posição muito importante, principalmente pro Atlético, porque é um time que constrói muito pelos lados. Ontem é um belo exemplo disso. Como o Atlético ameaça o Palmeiras? Pelos lados. Como o gol sai? Pelos lados. Eu não tenho o número exato, mas eu juto que é 60%, 70% a construção do Atlético vem pelos lados do campo. Então, se você tem esses laterais numa fase boa, se você tem esses laterais com capacidade de interagir de maneira positiva com os pontos, como o Abner fez algumas vezes com o Vitinho, como o Kelvin fez algumas vezes com o Canob, você vai ter seus lados do campo seguros, porque são jogadores que a gente está vendo as estatísticas aqui, eles conseguem entregar essa segurança, mas são jogadores que também oferecem um escape, são jogadores que oferecem uma alternativa. Alternativa. Ah, o meio está congestionado? Vamos pelo lado. Ah, é um time que ainda tem dificuldade de construir por dentro, porque é um time que trabalha pouco tempo junto, tem toda uma questão de ser cedo o trabalho do Filipão. Pô, a gente vai jogar pelo lado, porque a gente tem segurança para jogar pelo lado, a gente confia em jogar pelo lado, sabe? Eu acho que a temporada que o Kelvin vive esse ano é a temporada do Abner ano passado. Talvez até em 2020, que é uma temporada de afirmação, uma temporada de consolidação. O Abner, ele já está num, acho que, um estágio diferente. Mas, assim, se eu não sou o torcedor do Atlético, se eu não conheço a trajetória dos dois, se eu não estou ali, cada jogo, vendo jogos que um vai bem, jogos que o outro vai mal, jogos que um vai mal e o outro vai bem, eu ficaria muito impressionado com as duplas de lateral do Atlético. E eles têm um impacto muito grande no modelo de jogo do Filipão. Repito, um impacto muito grande, muito positivo. E não é normal você ter pelos lados dois jogadores jovens, dois jogadores dessa qualidade, dois jogadores dessa versatilidade, atacam, defendem, constroem. A gente sempre fala das três fases do jogo. Talvez cada um domine muito bem duas. O Abner é mais da construção, o Abner é mais defensor, óbvio. O Kelvin é mais defensor e é mais do ataque. Então dá para dizer até que os dois se complementam. Cria alternativas pelo lado do campo. Em um lado eu posso ter alguém mais atacante, em outro lado eu tenho esse cara mais agudo, em um lado eu tenho alguém mais tático, em outro lado eu tenho esse cara de um contra um forte, jogando à frente desses laterais, os pontos, sabe? E assim, dois jovens que a gente sabe que vêm dando um retorno técnico muito legal para o Atlético. Eu acho que são boas histórias da temporada que o Atlético vem vivendo, sabe? Eu gosto muito dessa pegada time jovem do Atlético. Gosto muito, muito, muito dessa pegada time jovem do Atlético, sabe? Algo meio assim, deixa eu dar um exemplo que eu quero dizer. Puta, não vem nada na cabeça, mano. Eu queria um time para comparar algo meio Ajax, algo meio Porto na Europa, sabe? Times que contratam, prospectam, desenvolvem, tem esse retorno técnico e depois vem. O Atlético eu acho que ele está ficando consolidado como uma marca assim na América do Sul, até para o futebol europeu. Porque são dois jogadores que já tiveram propostas e tem propostas na mesa. Isso aí é uma informação. Tem propostas na mesa. Tem clube europeu querendo o Abner, tem clube europeu querendo o Kelvin. Então assim, o clube sabe que vai lucrar com esses jogadores. O clube sabe que vai tirar um proveito da fase técnica que Abner e Kelvin vivem. E contra o Palmeiras, Kelvin participa do gol, Abner anulou Dudu, Kelvin vai muito bem contra o Rony, Abner ajuda o Vitinho, Abner vem mais para dentro para ajudar o Fernandinho, Kelvin ataca a última linha com qualidade. Então assim, acho que a gente consolida um setor defensivo com muita segurança, botando esses dois juntamento, Pedro Henrique e Thiago Helena. acho que para os próximos anos, caso nenhum seja vendido, caso não chegue nenhuma proposta tentadora para o Atlético, acho que são jogadores assim para dominar a posição e serem os melhores do Brasil por muito, muito tempo. Como eu acho que já são nessa temporada, vejo o Abner como o melhor lateral esquerdo do Brasil e o Kelvin como um dos melhores top 3 ali pela temporada que vem fazendo. E sinto que o Atlético, assim, que é um clube que aposta muito, erra em vários jovens que acreditam que vão ter um futuro muito bom no Atlético. Mas acho que esse não tem como negar, são dois acertos do clube, dois grandes acertos, que mostram todo o talento, toda a qualidade, toda a capacidade em um jogo grande de libertadores. Eu ainda confesso que eu gostaria de ver um esquema de três zagueiros para ter esses caras com liberdade, o Abner como se fosse o camisa 10, o Kelvin como uma flecha. Não é o caso ainda. Quem sabe, num momento de alternância tática, a gente vê essa possibilidade para ambos. Mas é muito gratificante ver esses dois jovens tendo esse momento tão positivo, esse momento tão seguro. Porque laterais, eles têm essa responsabilidade ofensiva, mas eles são defensores. Então a segurança é um ponto de muita relevância para ambos. Valeu, rapaziada. Quero saber o que vocês acharam da atuação dos dois. Para mim foi um ponto muito chave para a vitória do Atlético contra o Palmeiras. Acho que cada vez mais a gente vê uma influência desses dois no time. Eu acho que lateral, em geral, é uma posição que cresce a influência no futebol mundial. Se você pensar em Arnold, se você pensar em Cancelo, se você pensar em Robertson, se você pensar em Rhys James, se você pensar até mesmo em laterais com menos brilho, mas que tem uma importância tática muito grande, que é a Varal, Mendy, no atual campeão da Liga dos Campeões, que é o Real Madrid. Então, acho que sempre se falava, um bom time começa por um bom goleiro, mas hoje um bom time também passa por dois bons laterais. algo que o Atlético tem.